Boa tarde pessoal do meu canal, filmando aqui outro pé de girassol, para vocês verem a diferença daquele que eu filmei ontem, eu já estou os dois um perto do outro, no vídeo, é totalmente diferente um do outro, ele lá parece o girassol do canto, esse aqui é o outro girassol, vamos tomar a folha, o girassol é bem diferente, e aqui está a flor, maravilhosa, isso aqui está nascendo agora, e assim vamos terminando esse vídeo,